O que você não caia na minha cantada Mesmo que você não vá com a minha cara Tô com a gangue andando, nem aquelas coisas Sai pra lá e desgraça Vou fazer aqui o que você não vai me olhar Vou insistir que você vai me ignorar Depois de seis minutos eu olho pra você Você me diz que vai cagar Mané, que você me chame de fedorento Por causa dos beijos que eu soltava há muito tempo Dez, vinte, trinta dias que eu ficava sem se bailar Um dia você vai subir numa balança Vai ver que está com 89 quilos Vai lembrar de mim e se perguntar Onde essa praga deve estar E eu vou estar Cagando e andando Pois você nem quis me olhar Agora com 90 quilos Você quer me pegar Agora sou eu que não quero vacilação Só mulher E eu vou estar Cagando e andando Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Nossa, mas como se chama isso aqui, Janice? Hum? Qual que é a outra? Ah! É Ré menor, né? É Ré menor, né? Ré menor e Cibê. Que é o comercial? Eu vou numa boteca e tem uma... Comércio, eu não lembro. Fui no boteco, toma uma na bundinha Pois penso bem, vou na boacinha Doce, trago, rolo, periquitinha Rapariga de quinta, essa é a doidinha Chego no boteco, pego uma tequila Põe a mão no bolso, solta em cinco pila Hoje eu tô querendo minha ressaca curar Um ano de cinquenta e um, décimo mais já Manda uma no peito pra tirar o pó da guela E pra acompanhar o pratinho de matadela No boteco, peço uma tequila Põe a mão no bolso, solta em cinco pila Hoje eu tô querendo minha ressaca curar Um ano de cinquenta e um, décimo mais já Põe a mão no bolso, solta em cinco pila Nossa, velho Senhor de vantadinha Já tava sentindo hoje Quantas vezes eu saio pra levar a cd? Nossa, é? Nenhum, mano Vamos lá, velho Vamos lá, velho Vamos lá, velho Nossa, um, dois Tu tá com o fulinho?